Muito bem, estamos todas servidas. Vocês estão vendo que a gente tem umas coisinhas aí, né? E eu já vou explicar o que a gente vai fazer. Isso é um exercício que qualquer um pode fazer a qualquer momento com qualquer vinho, tá? Eu escolhi dois vinhos com duas características muito diferentes. É legal a gente anotar, eu vou trabalhar aqui na lousa com vocês também, pra gente não esquecer como o vinho tava e como ele se modifica depois que ele encontra algum elemento de sabor. Aqui na escola tem um jeito que eu gosto de degustar, que é primeiro a gente sentir como o vinho tá sem a gente girar a taça e depois girar pra ver como ele reage ao oxigênio primeiramente. Isso é uma dica boa se você ver que o vinho começa a abrir muito ou que ele não abre muito, mas ele tá começando a querer... É, você pode decantar, porque o vinho nada mais é do que... O decanter nada mais é do que esse golpe de oxigênio que a gente dá no vinho. Deixa eu pegar minhas taças mesmo pra cá e assim a gente faz mais juntinho. Então, vamos fazer um nariz do número um. Vocês estão vendo que as tacinhas estão numeradas. Sem girar e ver se a gente consegue reconhecer alguma coisa, tá bom? Vamos lá, número um. Nariz. Não sejam tímidas. Tem um cheiro maluco aqui, vou falar pra vocês, tá? Mas a gente vai se livrar dele porque eu não quero ele aqui. Cheirinho de cabelo queimado. Tá sentindo? De chapinha. Aquela quando você é jovem, adolescente, vai fumar escondido dos pais, aí acende o cigarro na boca do fogão. Aí queimou círita. É esse cheiro. É, ai. Como que eu quero me livrar? Eu vou oxigenar. Eu vou oxigenar. Vamos girar ele. Vamos ver se ele muda, tá? Eu tinha sentido também, além da uva passa, uma ameixa preta. Aquela ameixa preta que é o cheiro dela, não ela na boca doçona, mas aquele cheiro bem escuro, né? Aí, ó. A fruta, muito preta. Continua muito preta. Jabuticaba muito esmagada, geleia de jabuticaba. Sim. Mas esse cabelinho, esse fósforo... Continua. Continua. Agora, a gente vai fazer a passagem dele em boca. Sempre observando se ele vai mudando no nariz, tá? Porque é um vinho que tem essa densidade, tem essas camadas. Vamos pôr na boca, dar um golão e vamos observar. Lembrem, acidez, vai mastigando, vê se tem álcool aqui na frente, se tem gordura e percebe bem o tanino. Vamos lá? Bocão. Saiu até uma lágrima. muita acidez, muito tanino. Saiu uma lágrima do olho da Manu agora. Isso é o que a gente chama de um vinho elétrico. Ele tem eletricidade. Você tá com os pelinhos arrepiados. Ele passou por todo o seu corpo. É alucinante isso. Ele é um vinho que tem acidez, bastante acidez, muito tanino, certo? Todo espalhado na sua boca. Observem. Tem gordura? Não. Se eu tivesse que dividir entre elementos que ele tem e que ele... Assim, tipo, ele realmente tem ou... Tipo, lógico, ele vai ter um alquinho. Vai ter uma frutinha. Essa gordura, frutosidade... Você vê? É quase salino. Sim. É. Hum! Ele treme. Nossa, muito. Peguem o número 1 e o número 2, cheirem o número 1 de novo. E na sequência, o número 2. Esse aqui tá em mais fumaça. O 1 ainda tá com mais fumaça agora. É, é fósforo. Fósforo. Não, fumaça também, mas eu sinto bem a cabecinha do fósforo quando... E aqui o 2, o que a gente tem? Tudo aquilo que a gente meio que busca em termos de baunilha. De fruta madura. Eu consigo perceber álcool nele. Tem bastante álcool. Que é uma coisa que absolutamente não tem no número 1. É. É. Não tem, ele é todo acidinho. Todo clima frio. Tem tabaco doce. Sabe aqueles tabacos de cachimbo? Hum. Cachimbo. Vamos girar? Ele não mudou tanto, né? Ele fica meio parecidão, esse... Baunilha, fruta, parece um... Mas parece aquela baunilha cozidinha, assim, né? Sim. Aquele, numa pegada mais... Você tá falando de uma sobremesa aqui, de uma fruta glaceada, com umas pitadas de baunilha, entendeu? Isso. Tipo um pudim de leite. Um pudim com fruta, exatamente. Vamos ver essa boca, lembra? Acidez, álcool, tanino. Vamos ver como é que ele tá. O outro era todo ácido tânico, arisco. Viu, arisco? Arisco elétrico, desmagrelinho que a gente fala. Vamos ver esse daqui. Muita fruta, mais álcool. E o tanino? Também. Mais grosso? É, ele fica... Ele aparece na latraia, depois que passa esse... E ele tem frutosidade, concentração de sabor, no meio da boca. Você tá sentindo ele aqui, no meio, em cima da sua língua. É isso a frutosidade. Álcool. Tem uma frutona, né? No meio de boca. Tanino, bem... Tanino mais grosso, né? Sim. Agora, a gente vai ver o que que acontece. Quando eu pego um elemento de gordura e encosto num vinho com tanto tanino. Como que a gente vai fazer isso? Eu pus um potinho de azeite aí pra vocês. Tá? Eu pus um pãozinho aí. Então, vocês podem pegar um pedacinho de pão. Não comam muito pão, porque aqui a ideia não é o pão. Qualquer pessoa pode fazer isso com qualquer vinho em casa. O que que a gordura faz com o meu vinho? A gente tem um vinho arisco, com muita acidez e muito tanino. Eu vou pegar um pãozinho. Pode ser um pão com manteiga, pode ser um... Evitem só muito queijo e tal, porque ele já tem muitos sabores. Eu quero um sabor mais purinho, mais cru. Então, eu peguei um azeite. A gente vai molhar. Tá? Molha bem o pão, no azeitinho. Mastiguem. Deixa a sua boca bem azeitada, se é que existe essa palavra. E aí, depois, a gente vai voltar pro número um e vai ver o que que acontece com essa boca aqui. Então, mastiguem bem. Passem o azeite pela boca. Deixa o pão meio embora. Não quero pão. Quero azeite. Então, com bastante azeite aí, bastante gordura, peguem a taça número um e vejam o que acontece com essa eletricidade, com essa magreza. Vejam aí. É outro vinho. Frutado. Não tem tanino. Não tem acidez. Uma coisa áspera com algo oleoso. A gente ajeitou o tanino. Se você gosta de tanino, você não vai fazer isso. Mas se você se incomoda um pouquinho, a gente vai trabalhar com gorduras. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente tava com o vinho extremamente frutado, mais alcoólico. E a gente vai fazer... Pegar esse pão. Eu coloquei aí pra vocês suco de limão. A gente vai mergulhar o pão no ácido. E a gente vai ver o que ele faz com esse álcool, com esse tanino grosso, com esse corpo cheio, como é que ele reage à acidez. Tá bom? Peguem aí, molhem no limão. Pode molhar bastante. Hum, mastiguem bem. Acidez, vocês estão vindo viva, né? O pãozinho é só pra segurar mesmo. Peguem o número dois e joguem em cima desse elemento ácido. Vejam se é o mesmo vinho. Curuzes. A Manuela adorou. É outra fruta. Acendeu. Acendeu. É uma fruta fresca agora. Eu tô com morango fresco. Antes eu tava com jabuticá, com uma frutona preta, tabaco. Dá mais um golinho agora que vocês engoliram a... Nossa, é impressionante como mudou. Impressionante. E ele até adquiriu uma tonalidade meio salgado. Sim. Nossa. É outro vinho. É outro vinho. Maravilhoso. Então, gente, o que que acontece? A acidez, ela ajuda muito na percepção dos aromas. Então, e a gordura, ela ajuda a tirar aresta. Se for, por exemplo, o caso de um vinho com muito álcool, a gordura vai me ajudar também a tirar essa sensação alcoólica. Vamos fazer um último experimento pra vocês ficarem só provocados pra fazerem mais depois em casa. Sempre a gordura e acidez com os seus vinhos. Pode ser branco, pode ser tinto, pode ser qualquer vinho. Vejam como muda. Mas agora a gente vai fazer o seguinte. A gente molha primeiro um pouquinho no limão. Dá uma pitadinha lá de limão. Vamos fazer com o número 1, porque pra quebra-cabeça, o número 1 tem mais aresta. Mais acidez, mais... Aí coloca no azeite. É aquele quebra-cabeça de mil peças. Então, gente, tem gordura e acidez aqui. Vamos comer. Uma coisa maluca. Mas esqueçam o gosto. Observem só. Deixa eu sair. Dá uma golinha no número 1. É outro vinho. É outro de novo, né? É outro vinho. Parece o 2. Um vinho magrelo, de clima frio, altamente gastronômico. Um vinho com muita aresta, pé de comida. O número 2, você bebe ele sozinho. Ele é todo gostosão. Ele tá lá, pum, pum. Ele se ajeita com uma gordurinha? Se ajeita. Ele fica gostoso, né? A acidez acende ele? Acende. Mas ele tá todo redondo. O número 1, se você tiver um monte de comida, ele vai ir muito melhor, porque ele tem muita aresta. Ele tem muita ponta. Então, ele vai encaixando aqui. Se você colocasse azeitonas, se você colocasse um petisquinho de, por exemplo, isca de peixe, com aquela maionese, uma coisa com limão, um ceviche. Um ceviche. Então, não vem falar de vinho tinto com carne, porque eu não vou nem começar a ouvir. É vinhos com certas estruturas, com comidas com certas estruturas. Eu pus pra vocês, e isso é uma coisa engraçada também, você gosta de vinho francês? Você gosta de vinho português? Você gosta de vinho... Não existe, porque são países que têm muita variedade dentro dele. Então, eu trouxe dois vinhos portugueses de duas regiões muito diferentes, uma região fria, úmida, atlântica, maravilhosa, que é muito pouco conhecida pelos seus tintos, que é a região dos vinhos verdes. Isso é um vinho verde tinto. E o outro é do extremo sul de Portugal, uma região quente, árida, muito ensolarada, que é a região do Alentejo. Então, um país, dois vinhos completamente diferentes, harmonizações, funções, tudo muito diferente.